Eu e o Yuri Lima, o jogador, nós não somos mais um casal. Durante sua gravidez, Isa surpreendeu seus fãs ao anunciar o fim de seu relacionamento com Yuri Lima. O relacionamento, que começou oficialmente no início de 2023, durou quase dois anos. O casal está esperando seu primeiro filho, com Isa atualmente no sexto mês de gravidez. Isa publicou um longo desabafo em sua conta no Instagram, bastante abalada. A cantora afirmou ter sido traída e contou todo o acontecido. Ele me traiu? Não acredito que eu estou falando isso. Mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado com ela, né? Antes de ficar comigo, mantinha conversas com ela, nunca parou de conversar com ela. E vocês vão conhecer ela, porque ela quer muito eu ser conhecida. Mantinha conversas com ela em altos níveis. E pra mim isso já é uma quebra de confiança muito grande. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos. E se inscreva no canal e ative o sininho.